Érico TV aqui, olha, destaque forte. Vamos lá, vamos entrar. Feliz Natal, senhor. Feliz Ano Novo, tudo de bom. Feliz Natal, meu amigo, que loucura. Amém, tá aqui, tá trabalhando, atendendo os clientes aqui, no destaque. O que o senhor espera para 2024? Coisa boa, né? Vamos pensar em coisa boa, porque coisa ruim já tem demais aí no mundo. Amém, fica com Deus. Obrigado, hein. Valeu, tudo de bom. Érico TV aqui, no destaque forte.